E agora eu convoco quem? Ele, Dídimo de Castro, no Cidade Verde Esporte. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense, vai bem o futebol brasileiro na Libertadores da América. Começamos a semana com a classificação do Corinthians alcançada em La Bombonera, em Buenos Aires, diante do Boca. E também na mesma noite, passaram de fase o Atlético Mineiro e o Atlético do Paraná. E na noite de ontem, o Palmeiras fez 5 a 0 no Serro Portenho do Paraguai, em São Paulo, classificado o time Alviverde. E o Flamengo, 7 tentos a 1 no Tolima, no estádio do Maracanã, classificado o Flamengo. Vamos ter jogos sensacionais, empolgantes pela frente, tipo Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. Da maneira que a coisa está andando, é bem provável que o futebol brasileiro volte a ganhar o título da Libertadores da América. Estamos aí com conquistas seguidas, através do Flamengo, Palmeiras, novamente Palmeiras, e está pintando uma final brasileira na mais importante competição do futebol da América do Sul. Então, vamos lá.